Em Gênova, na Itália, autoridades investigam a queda de uma ponte de 100 metros de altura. Pelo menos 39 pessoas morreram, entre elas três crianças. O país declarou dois dias de luto. No meio de toneladas de concreto, os bombeiros buscam por sobreviventes. São mais de 200 homens a trabalhar. Pelo alto, chega ajuda de helicópteros e guindastes. Por terra, cães farejadores. Eram 11h30 da manhã, horário local, quando um trecho de 100 metros da ponte Morandi desabou. O morador captou as imagens e gritava de pavor. A ponte tem um quilómetro de extensão e fica na cidade de Gênova, no noroeste da Itália. 38 veículos caíram de uma altura de 100 metros. Os destroços atingiram casas e prédios. Um caminhão escapou por pouco. Mais informações com Ana Paula Gomes. A ponte, construída nos anos 60, passou por uma reforma em 2016 e mais uma vez estava em manutenção. A polícia italiana abriu uma investigação para apurar a causa do acidente. O vice-primeiro-ministro, Matteo Salvini, cobrou o nome dos responsáveis e criticou a falta de dinheiro para manutenção de pontes e estradas. Especialistas ouvidos pela imprensa local afirmam que a ponte apresentava problemas graves e que deveria ter sido reconstruída há dois anos. Testemunhas contaram que chovia forte e que um raio teria atingido a estrutura na hora do acidente. Mais de 400 pessoas foram evacuadas da zona porque existe risco de desabamento de outras partes da ponte.